Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões do Trabalho e Economia, Sras. e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Paz Antunes, enquanto candidato a Presidente do Conselho Económico e Social, e dizer-lhe que é um privilégio podermos estar hoje aqui a debater aquilo que são os desafios e as grandes linhas de intervenção deste órgão, um órgão com a relevância que tem na nossa sociedade, mas também enquanto garante e aprofundamento os valores de uma democracia participativa. Obviamente, também neste quadro quero desejar-lhe uma boa audição e um sucesso na eleição de amanhã. Agradeço as notas que já aqui nos deixou, permite-nos aferir, ainda que em termos de geragem, aquilo que é a sua visão em termos de intervenção como Presidente e também enquanto o papel do SES enquanto órgão com as competências que tem. Eu tinha aqui uma observação, o Dr. Paz Antunes já fez referência, que é o seu especial conhecimento e relação de longa data com o Conselho Económico e Social nas múltiplas competências da arbitragem até à concertação social tripartida enquanto membro do Governo e também no próprio Conselho Económico e Social. São áreas diferentes, duas delas, nomeadamente a arbitragem e a concertação social, ainda que integrando o SES tem um funcionamento plenamente autónomo e que importa ter sempre presente. A Comissão, como referi, a Comissão Permanente de Concertação Social é um órgão que, não obstante se encontrar integrado no SES, é plenamente autónomo e independente, tem uma composição particular, é tripartida e para além deste tripartido é equilátero, ou seja, os mesmos membros em termos de governo, parceiros sociais, portanto patronais e sindicais, e presidida, como já aqui foi referida, pelo Primeiro-Ministro. Pela exposição que fez, certamente concordará que este é um pilar fundamental de um Estado de Direito Democrático e que lhe é muito dado pela autonomia dos parceiros sociais, que é a autonomia que os parceiros sociais têm, e a autonomia dos resultados da concertação social. E esta autonomia e estes resultados sempre foram profundamente valorizados e respeitados pelo Partido Socialista e ser luão, certamente, no futuro. De facto, o diálogo social tripartido tem tido e deverá continuar a ter uma esfera própria, uma esfera independente, aliás, muito na linha daquilo que é defendido pela Organização Internacional do Trabalho e que todos nós, valores que todos nós partilhamos e que o Estado português, obviamente, também não só partilha, como ratifica as suas convenções. E, portanto, este espaço próprio, por um lado do SESC e por outro da concertação social, é algo que para nós é muito importante. E, obviamente, os resultados desse mesmo processo sejam eles, como muito bem referiu, acordos formais ou apenas, em certos momentos, espaços de reflexão e de discussão que se conduzem sempre a um aprofundamento da participação e ao enriquecimento das soluções. Sobre, portanto, a administração... E, portanto, gostaria que pudesse aprofundar um pouquinho mais como é que vê esta relação, ainda que o Presidente do SESC não tenha competências diretas na concertação social. Relativamente à pretente da administração consultiva, gostaria que pudesse aprofundar duas questões, que têm, sobretudo, a ver com a composição. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a ouvir algumas críticas quanto à falta de representação, ou à insuficiente representação de algumas áreas ou segmentos da sociedade e da economia, isto por um lado, e, por outro lado, críticas também da existência de desequilíbrios entre diferentes grupos que decorrem, aqui diria eu, que decorrem, sobretudo, de alargamentos casuísticos e pontuais que foram sendo feitos ao longo dos anos e que alteraram, em certo modo, aqueles que eram os equilíbrios que se pretendiam que um Conselho Económico e Social tivesse na altura da sua Constituição e já lá vão uns anos. E também gostaria que pudesse desenvolver um pouquinho mais esta questão. Foi aqui abordada a questão da igualdade de género, também é uma nota que transversalmente e de uma forma muito permanente tem sido preocupação deste grupo parlamentar. Temos acompanhado algumas evoluções recentes do SESC sobre esta matéria, quer em termos de parceiros de iniciativa, do manual de linguagem inclusiva, etc. Mas é, de facto, uma área onde é preciso continuarmos a apostar e, no fundo, ainda temos um SESC cuja composição é maioritária e masculina. E, portanto, saber um pouquinho a visão do seu doutor nesta matéria. E, por fim, também, de uma forma muito sintética, é mesmo a minha última nota, Sr. Presidente, até porque a questão também já aqui foi colocada, sabemos que é um plano, que o SESC é um plano, interrompido pelo processo, pela participação das eleições, contém já algumas pistas e algumas reflexões de trabalho. Gostaríamos de lhe perguntar, se entra às xerajas, qual é a sua visão sobre o programa de trabalho que existia e, nomeadamente, sobre alguns dos desafios emergentes que creio que todos partilhamos, que têm a ver com as questões geopolíticas, com as transições digital-ambiental e com o mundo do trabalho. Muito obrigada.